Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Ela terminou comigo achando que eu tava mal, coitadinha dela, mal sabe ela, coitadinha dela, que eu tô pegando as amigas dela, que eu tô pegando as amigas dela. Celular tá desligado, se liga, caixa postal, não me leve a mal. Celular tá desligado, se liga, caixa postal, não me leve a mal. Tô on pra putaria, porra, off pra casal. Tô on pra putaria, porra, off pra casal. Diretamente da baixada, essa é pesada, pega esse refrão, vamos lá rapaziada. De copão na mão, tô solteirão, de copão na mão, tô solteirão. A amiga que eu ver vai dar bom, a amiga que eu ver vai dar bom. Me chamou no WhatsApp, tá tudo marcado, é só encostar e vá por vá, e vá por vá. E vá por vá, malvadão tá invocado, e vá por vá, e vá por vá. Celular tá desligado, se liga, caixa postal, não me leve a mal. Tô on pra putaria, porra, off pra casal. Tô on pra putaria, porra, off pra casal. Diretamente da baixada, essa é pesada, pega esse refrão, vamos lá rapaziada. De copão na mão, tô solteirão, de copão na mão. DJ Ruivo, El Fenomenon, o terror dos modinhas. De copão na mão, tô solteirão, de copão na mão, tô solteirão. A amiga que eu ver vai dar bom.